Oi gente, seja bem-vindo ao vídeo, eu sou a Célia e hoje gravei esse vídeo aqui, gente, pra falar sobre um suplemento aí bastante falado, que é a maca negra com boro, tá? Produto que promete ajudar homens que passam por problema de disfunção erétil, promete ajudar os homens aí a ter uma melhor qualidade sexual. É um produto que pode ser usado também por mulheres e eu vou falar pra vocês aqui alguns dos benefícios da maca negra com boro, se realmente funciona, quais são os ingredientes e o que é mais importante, aonde que você encontra aí a maca negra com boro original, tá? Tem muitos sites, muita gente divulgando produtos, diversos produtos, mas aonde você tem a certeza de comprar o produto original, com garantia, de receber o seu produto, então tudo isso eu quero falar pra você aqui nesse vídeo, tá? Então não sai correndo desse vídeo, vai procurar esse produto em outros sites que eu vou te dar todas as dicas aqui, tá bom, pessoal? Seguinte, gente, a maca negra com boro, ela é feita por ingredientes 100% naturais, especialmente são raízes de plantas afrodisíacas e o principal ingrediente é a maca, tá? Que é a maca negra, que é um ingrediente aí muito estudado, né? Muito pesquisado por especialistas e é um produto muito usado no mundo mesmo por homens, né? Pra questão de melhorar a potência, o desempenho masculino, tá? Então assim, vai ajudar a melhorar as ereções, se você está passando por problema de ereção, né? Não consegue manter aí o amigo firme pra se satisfazer, satisfazer sua parceira, Então a maca negra é uma raiz que tem nesse suplemento, né? Que é o principal ingrediente que vai te ajudar com isso, tá? Ajudar a melhorar a questão também da durabilidade, né? No caso, você que passa por problema de ejaculação precoce e não consegue durar muito tempo, né? Ajudar a satisfazer sua parceira, porque se o homem ele é muito rápido, né? Fica, deixa a desejar. Então isso pode prejudicar seu relacionamento, seu casamento. E assim, gente, a maca negra com boro tem todos os ingredientes, todos os componentes pra te ajudar com isso, tá? Então assim, você vai realmente ter uma vida sexual de muito mais qualidade Usando um suplemento que é rico, né? Em alguns nutrientes, vitaminas e minerais pra te ajudar com esse processo, tá bom, pessoal? Então assim, a maca negra também, ela possui o boro E o boro ele é muito bom, especialmente aí no caso se você for mulher, tá? Você pode também tomar esse suplemento, que aumenta a quantidade de estrogênio e testosterona no homem E pra mulher vai aliviar sintomas da menopausa, previne a artrite É usado para musculação, gente, eu tô olhando a colinha porque é muita informação, tá? Ajuda na saúde óssea, é essencial para a reprodução e o desenvolvimento do feto Previne osteoporose pós-menopausa Previne coágulos sanguíneos Alivia dificuldades causadas pela insuficiência cardíaca, tá bom? Ajuda a melhorar aí o libido também pra homens e pra mulheres, né? Dá mais disposição, mais desejo sexual Ajuda a resolver a questão da disfunção erétil Então se você é homem e tá passando por esse problema, né? Não consegue, como eu falei, ter uma boa firmeza aí no seu órgão Então vai te ajudar também com isso Porque é rico em nutrientes, vitaminas e minerais Que vão agir no seu corpo, tá? E vão te dar aí realmente essa força extra, tá bom, gente? Então é um suplemento bem completo aí pra você, tá? Lá no site oficial, gente, eu já deixei aqui na descrição o link pra esse site, tá bom? Lá tem os kits, tá? Com um valor super em conta, tá? Com preço promocional no momento que eu tô gravando esse vídeo Não sei até quando vai essa promoção Mas já deixei na descrição o link lá pra o site E lá você pode ver o kit que te agrada, ok? Lembrando que o recomendado é pelo menos aí Três meses de tratamento com a maca, tá? Um pote, gente, vem com 120 cápsulas E você toma quatro cápsulas por dia Pode ser duas antes do café da manhã E duas à noite, tá? Então o recomendado é pelo menos três meses aí de tratamento, ok? O site oficial eu já deixei na descrição, gente É um produto original É um produto que você não tem contraindicação Porque como falei, é feito por raízes afrodisíacas, né? Plantas, produtos naturais E assim, você pode tomar dessa forma que eu te falei Essa quantidade tranquilamente, tá? Não vai exceder aí a quantidade Quatro cápsulas por dia, tá bom? E aí, pessoal, na hora lá Se você decidir pela compra Coloca suas informações certinho, tá? Coloca seu nome completo, seu CPF As informações que pedir Porque esse site que eu deixei aí pra você é seguro, tá? Então você pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Aí coloca o endereço de compra O endereço de entrega, quer dizer O endereço certinho pra você receber o seu produto Sem nenhum problema, ok? E outra coisa Usa um e-mail válido, tá? Um e-mail que você vai receber as informações da sua compra Um e-mail onde você também recebe ali um código Pra rastrear a sua encomenda, tá? Então é bem tranquilo, tá bom, gente? Deixe que você siga todas as recomendações aí Que eu te passei nesse vídeo, tá? Era isso, gente Se você gostou desse vídeo Deixa um like pra gente E outra coisa Se ficou alguma dúvida Pode deixar um comentário aí, ok? Que vamos procurar responder a você, tá bom? Então era isso por hoje Até mais Tchau, tchau!